Tô aqui impressionado com a estrutura dessa mesa, de não envergar com o tamanho, peso de tantos mantos aqui que a gente tá vendo, bonitinho. Tamo aqui hoje, Tarcísio Gaipo da Superbola, a gente vai falar um pouco aqui sobre a história da Superbola e um monte de case legal aqui da Superbola. E aí, primeiro da Oi, e aí Tarcísio, tudo bem? Tudo ótimo. Viu aqui, ó, tá bom? Essa mesa é forte. Essa mesa tá aprovada, né? Tem muito peso, realmente. Tem muita história. Não só da Superbola, mas de todos esses escudos que representam as histórias desses clubes. Cada clube tem uma história, cada clube tem um DNA que perpetua através da sua torcida, através de tudo que foi conquistado. Então, realmente, é muito peso em cima dessa mesa. Maravilha, Tarcísio. Falando de história, vamos falar só rapidamente aqui sobre a Superbola, né? Tem mais de 20 anos de empresa, né? Como é que... Conta um pouquinho aqui, só pra introduzir pra quem não conhece a Superbola ainda. Legal, vou fazer um resumo. Porque esse ano nós vamos estar completando 29 anos de história da Superbola. E a marca nasceu de um sonho, o sonho do meu pai, que é um apaixonado pelo futebol. E, através desse sonho, nasceu a marca, nasceu a empresa. Nós, desde o início, sempre pautamos o nosso negócio pela qualidade, pelo design, pela busca da excelência. Nesses 29 anos, começou com a produção de bolas e de uniformes de times de futebol amador. Mas, rapidamente, a Superbola entrou no universo dos clubes profissionais, buscando sempre crescer, aprimorar, se desenvolver, melhorar naquilo que é entregue dos seus produtos. Seja pro clube, pro atleta ou pro torcedor. Ao longo desses 29 anos, são mais de 60 clubes que nós vestimos, são milhões de mantos, de camisas produzidas ao longo desses 29 anos. Sempre tentando cumprir o nosso propósito, a nossa missão, que é estampar esse sentimento que ninguém define. A paixão que o torcedor, a paixão que todo aquele que tem esse amor, essa paixão pelos seus clubes, estampar isso através dos mantos que nós estamos vendo representados aqui, através das camisas. E, ao longo desses anos, também, muitas histórias que eu espero que a gente vá compartilhando aqui ao longo desse tempo. É, não vai dar tempo, mas algumas a gente vai fazer, mas é importante a gente frisar que a gente tá fazendo esse episódio hoje focado para o lado mercadológico, né? A gente não vai falar muito para o lado do viés, do torcedor, e sim para o lado mercadológico que tem por trás ali do futebol. E até uma coisa interessante, falando aí de vai fazer 29 anos de história, 29 anos atrás, o mercado não era da maneira que é hoje, né? Tipo assim, o mercado esportivo, do futebol em específico, não era tão aquecido, a peça era apenas para o time usar ali, lógico que vendia para o torcedor, mas não era uma frente de negócio tão poderosa como é hoje, né? Então, hoje, na sua análise, assim, a gente até brinca, né? Que a gente tem, o time de futebol tem um cliente eterno, né? Que ninguém vai trocar de time, né? A gente não troca de tudo, mas de time a gente não troca. Então, hoje, como que você vê o negócio, o mercado esportivo dentro do futebol? Assim, o mercado de camisas, oficiais, de licenciados, enfim, tudo isso. Como que é esse cenário? O quão poderoso ele é? Mesmo para esferas menores de times que estão adentrando, menores, time pequeno, time médio porte, time grande porte? Primeiro, eu vejo que é um mercado que, a cada ano, além dele vir crescendo, ele ainda tem um potencial muito grande de crescimento, um potencial muito grande de exploração, que grande parte dos clubes nem faz ideia do tamanho do potencial a ser explorado. Nem faz ideia do quanto ele pode rentabilizar com a comercialização da sua camisa, dos uniformes, não só de jogo, mas de linhas casuais, de linhas comemorativas. Eu acredito que é um mercado que ainda está em amadurecimento e que tem muito a ser explorado. E esse é o nosso papel, é o que a gente busca, é contribuir com os clubes para que esse resultado possa ser amplificado, para que os clubes possam entender o potencial que eles têm nas mãos de fazer receita e também de atender melhor o seu público, que é o torcedor. Pegando um pouquinho da história, você falou, voltando na história, eu acredito que 29 anos atrás, quando nós iniciamos essa empresa, era muito mais mal explorado do que é hoje. Então, alguns clubes menores, eles faziam apenas o uniforme ali para os atletas, para os jogadores. Exatamente, para eles disputarem as competições e sequer pensavam nessa possibilidade de explorar comercialmente, de gerar receita com isso e o torcedor também não tinha aonde comprar. À medida que os anos foram se passando, que o mercado brasileiro como um todo, em todo o sentido mercadológico, foi se desenvolvendo, os clubes também foram se desenvolvendo, nessa indústria foi se desenvolvendo, nós crescemos junto, nos aperfeiçoamos, aprendemos a explorar, a fazer. E também tem o lado da tecnologia, né? Há 29 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje nos tecidos, na possibilidade de se construir um produto, seja nas possibilidades de como aplicar o escudo na camisa, as máquinas que vêm evoluindo, que vêm facilitando a produção, trazendo agilidade, trazendo a possibilidade de se produzir mais rápido, em escalas, às vezes, menores também. Então, tudo isso vem contribuindo para que esse mercado amadureça e para que, com isso, o clube possa rentabilizar, explorar melhor e também atender melhor o seu torcedor. Certo. Tarcísio, uma dúvida. Vamos sempre fracionar aqui, para todo mundo entender, em três estágios, assim, em três tamanhos, times pequenos, médios e grandes. Vamos dividir dessa forma para ficar bem fácil de a gente pontuar. Se hoje você cometesse aí a loucura de mudar de segmento, falar assim, vou virar diretor de futebol de algum clube aí, o que é um fator decisivo para a escolha de um fornecedor de material esportivo, de camisa, da camisa do enxoval, de venda? Qual eram os pontos que você ia bater? Não, eu preciso de uma fornecedora que me sirva com esses aspectos, nas três esferas, do time pequeno, médio e grande. Primeiro ponto, eu acredito que não existe time pequeno, médio e grande na cabeça de um presidente, de um clube de futebol, de um diretor ou do próprio torcedor, o time dele sempre é grande. Agora, existe para cada tipo de clube, para cada clube específico, um potencial a ser explorado. De demanda, né? Isso. Por exemplo, onde esse clube está? A cidade dele? É uma capital? É uma cidade de interior? Quantos mil habitantes? Qual que é a renda per capita? Como que é o perfil da torcida, né? É uma torcida mais passional? Que compra mais? Que consome mais? Não é? Então, tudo isso impacta no potencial de exploração econômico, comercial desse clube. Agora, nós, da Superbola, do grupo Siqueira Gaipo, sempre fazemos um atendimento personalizado para cada clube, e tratando cada um desses clubes sempre como um clube grande. E sua especificidade ali. Sem... Porque o clube que tem menos torcida, menos potencial, a gente não discrimina esse clube. Esse é um ponto importante. Agora, se eu me colocasse como um diretor de futebol, como um presidente de um clube, e eu fosse escolher uma fornecedora, os aspectos que, para mim, influenciariam, e que eu vejo, olhando, estando do outro lado, entendendo as dores, as necessidades de cada clube, tem alguns pontos principais. Um deles é, essa fornecedora, ela está pautada por apenas me entregar mais um produto, rápido, apenas por preço, ou ela realmente se interessa pelo meu clube, pela minha história, pela minha torcida, pelas minhas dores? E aí, traduzindo isso para o material esportivo é, essa fornecedora, ela tem qualidade? Ela está preocupada com a qualidade do material, com a durabilidade, mas ela também está preocupada com o design? Com conectar com a história do meu clube, com aquilo que eu preciso, com o que faz diferença para o meu torcedor? Eu olharia para isso, porque nós, do outro lado aqui, enquanto Superbola, Grupo Siqueira Gaip, sempre olhamos para esses aspectos. Segundo aspecto, ela tem capacidade de atender bem o meu clube, tanto do ponto de vista da qualidade do design, quanto do ponto de vista de volume de atendimento, me atender dentro do prazo necessário, dentro de um bom custo-benefício, que não necessariamente é o mais barato, mas que também não é um valor exorbitante. Se eu precisar de algo, uma emergência, um problema, ela me atende? Outro ponto, ela sabe e vai me ajudar a explorar bem, comercialmente, o clube, para que eu possa distribuir melhor o meu produto e para que eu possa conseguir rentabilidade, ela vai me ajudar nisso? Eu olharia para isso, porque eu entendo que nós conseguimos entregar isso para os clubes que nós atendemos. Muitas vezes eu percebo que a gente é um consultor desse clube. Vou trazer o exemplo, eu estou olhando para alguns camisas aqui, já vou trazer exemplos práticos. Amazonas, né? Na data de hoje que nós estamos gravando esse podcast, foi recentemente campeão da Série C, em 2023, atualmente vai jogar... Vou mostrar aqui a camisa do Amazonas. Isso, é bacana você mostrar. Vai jogar a Série B. Um escudo aqui, é porque, infelizmente, a TV não vai dar como... Atualmente, a tecnologia... É um borrachado mesmo. A gente chama de TPU, ele tem um TPU que é 3D, que é emborrachado. O selo de... É o que há de mais moderno, de tecnologia e aplicação de escudo, é a mesma que está no selo aí. Brasileirão, campeão brasileirão da Série C. Aqui a gente vai tratar ainda sobre isso, sobre marca própria, né? Mas aqui tem também os collabs, que a gente vai citar, mas é uma camisa lindíssima. É, trazendo, por exemplo, o prático desse clube, olhando para o aspecto comercial, né? É, vamos só para a gente... Para eu pôr ela na mesa de volta, vamos só falar dela por completo, a Série C. Então tem a questão, essa questão da conexão, que você falou do design, né? De ter... Parece que a camuflagem da onça, né? De estar aqui toda envolvida. A história do clube, enfim. E isso daqui, do selo, e também até mesmo do próprio layout da camisa, eu me lembro que... Que eu encontrei um presidente de futebol e falou assim, não, a minha camisa tem que ser diferente, porque ela é o retrato da minha gestão. Ela vai ser marcada pelas minhas conquistas, pelos meus erros, pelos meus acertos. Então vai estar marcada. Então é muito importante essa questão de ter um design assertivo em cima de contextos históricos e etc e tal, né? Mas pode continuar aí o fato que você está falando do Amazonas. É, trazendo alguns exemplos práticos do que eu quis dizer, né? De o que um presidente de um clube deve buscar em um fornecedor, trazendo como a gente resolve essas dores, atende as necessidades dos clubes e dos diretores, dos que são responsáveis ali por trás. Um exemplo. Vamos trazer para o Amazonas, e temos alguns outros. Quando nós passamos a vestir o Amazonas, no início de 2023, ele tinha acabado de ascender da Série D para a Série C. É um clube novo, né? Um clube bastante jovem, e ainda não tinha uma identidade tão forte de design na sua camisa. Não tinha uma característica e não tinha uma história de vender camisa. Então o que a gente fez? Desenvolveu uma camisa que conectasse com a história do clube, a história da região onde ele está inserido, né? O Amazonas, o mascote é a onça, a onça-pintada, que é característica do Brasil e da Amazônia em si. Então a camisa tem vários elementos que representam isso, mas mais do que isso, a gente deu uma dignidade para esse clube, que até então ele era tratado como um clube pequeno, que a gente não enxerga assim, e hoje já o cenário brasileiro também não enxerga mais, mas naquele momento sim. Então ele vestia um manto, uma camisa que tivesse a mesma qualidade de outros clubes grandes de Série A, de Série B, que nós também atendemos. Com design. E isso refletiu, um, internamente no clube, sobe-se até a autoestima do torcedor, dos diretores, dos jogadores que entram no campo para jogar com outros clubes que já estão vestindo ali marcas tradicionais, que já tem uma história de ser bem vestido. E depois refletiu comercialmente. Um clube que não tinha história de comercializar camisas e que passou a comercializar milhares e agora dezenas que já logo aí vai chegar em centenas de milhares de camisetas. Ou seja, resolveu um problema da autoestima, da diretoria, do torcedor, do jogador e um problema econômico, né? Trazendo rentabilidade agora para o clube. E falando que a gente meio que presta uma consultoria, a gente fez isso. Todas as áreas. Era um clube que não comercializava, não tinha loja. Então, em tudo isso a gente contribuiu com o Amazonas. Agora eles estão com duas lojas em shopping, com a comercialização alta de produtos. Isso é interessante. Então, vamos pegar um antes e depois. Então, você está me falando assim que o Amazonas, a parte de vestuário não era uma fonte de renda deles e agora, digamos, que é uma fonte de renda e não tem como ele mais viver sem. Não tem. Passou a ser uma nova receita para o clube e a gente foi um fator preponderante dentro desse processo como se fosse uma consultoria. Nós demos uma consultoria para o Amazonas em todos os aspectos. Desenvolvemos o produto, ajudamos eles em como comercializar, até em montar a loja das diretrizes, como comercializar esse produto que não era uma característica e agora virou uma receita realmente recorrente que o clube não vive mais sem. E não é só o Amazonas, né? Tem vários outros aqui que eu posso citar o exemplo que a gente foi o influenciador e foi a primeira marca que ajudou esses clubes a montarem as suas lojas. Isso é interessante. Até dois aspectos. Quando você fala da... A gente conseguiu dar uma consultoria e aí montamos lojas do Amazonas, isso tudo. Tem a parte que também dentro da consultoria ali você visa também, Amazônia ali, turística, tem muita questão, então tem margem hoje em dia também para se vender para essas pessoas. E aí essa parte, então, tipo assim, da insegurança de presidentes ou envolvidos, você fala assim, mas eu monto a loja, será que vai dar certo? Será que vai dar venda? Mas o que eu boto nessa loja? Só vou pôr essa camisa? Tem que criar uma coleção? Tem que criar mais produtos? Como que a Superbola ajuda a mirar esses novos horizontes para ele ver que é possível e que vai ser rentável? Bacana. Eu acho que o primeiro ponto do porquê muitos diretores e o clube em si não enxerga esse potencial é porque em alguns casos os diretores, os presidentes que estão ali, e isso não é um problema em si, não é um defeito, mas ele não é alguém de mercado, que não entende desse mercado. Muitos dos presidentes de clube de futebol até são empresários, mas às vezes de segmentos totalmente distintos, alguns são políticos, alguns emergem ali da torcida, então tem vários perfis de diretores e de presidente, mas boa parte deles não são alguém desse mercado do varejo, do mercado da confecção ou do produto esportivo em si. Então ele não vislumbra isso e aí ele não consegue ver esse potencial. Então quando a gente começa a trabalhar com um clube, vamos pegar o exemplo do Amazonas, ou eu gostaria também de contar um pouco do exemplo do próprio Sampaio Correia, do CRB, de alguns clubes, eles não veem o potencial nesse segmento de criar uma nova receita com camisa, com loja, e aí quando a gente vai lá e em loco olha para o clube, vai em jogos, vai no estádio, vê o comportamento da torcida, o comportamento da cidade ali, como que é a cidade, como que é o perfil de consumidor e do próprio torcedor, a gente consegue fazer esse diagnóstico e aí trazer soluções, trazer planos de ação para que os clubes e que a gente junto com os clubes execute, e aí sim, isso redunde, resulte em trazer esse resultado, gerar nova receita. Legal, e uma coisa também que eu acho importante a gente falar é sobre a questão, por exemplo, de como funciona também, o que você está falando, os novos presidentes às vezes não tem esse costume mercadológico, ele está ali para resolver o problema da gestão do clube, fazer o clube funcionar e ele não olha... Muitas vezes o campo, preocupado mais com o jogador, com o clube, títulos, essas coisas. Exatamente. Beleza, e aí, me fala um pouco sobre a questão de quando a gente cria a conexão da gestão, tipo assim, marcar a gestão dessa presidência com pontos mercadológicos. Então a gente, por exemplo, eu tenho a camisa aqui belíssima do CRB, da consciência negra, que você explora sentimentos, porque ele não vai deixar de amar o CRB porque ele está mal ou está bem, mas tipo assim, explora sentimentos, essa daqui é da consciência negra, né? Essa é uma camisa 3. Ah, essa é a 3, ela é da consciência negra. Não, mas ela é da consciência negra. Ela é uma camisa 3 que foi desenvolvida com a temática da consciência negra e dentro da data em que se comemora o dia da consciência negra. Então ela tem esses dois aspectos. É uma camisa 3 que foi usada, que foi, o clube jogou com ela e que tem esse tema. E que às vezes os clubes também não se atentam para isso, porque isso gera, além da conexão com o torcedor, além de trabalhar uma pauta social, uma vez que o clube tem um grande alcance de mídia, né? E você trabalha pautas sociais, mas também gera uma conexão com o torcedor e receita. Então, aqui só mostrar para quem está vendo aqui, né? A camisa do CRB, lindíssima também. Cara, é só pegando mesmo, é só... É, tem muita história por trás do produto, só mostrando assim é difícil de explicar. E detalhes mínimos também de etiqueta, é muito... Selo, por exemplo, tem um selinho embaixo da consciência negra, não, na própria camisa, né? Aí do outro lado, aí, ó, que remete a isso. Esse selinho aqui, cara, lindíssima, e também aqui a do confiança, né? Também com essa pauta. Também da consciência negra. Isso. E aí vem uma coisa que eu acho interessante, que é uma receita que não era esperada, né? Então, tipo assim, ah, fizemos ali, vendemos e tal, daí tem vários... Aí a gente pode até amplificar o horizonte para quem está assistindo. Então, consciência negra, dia das mulheres, a gente está fazendo lá que eu estou vendo coisas de autismo, né? Reveillon. Reveillon. Enfim, tem várias temáticas interessantes para se trabalhar. Para também até fazer outro tipo de venda, né? Para você presentear sua esposa, sua mãe, outros gêneros importantes. E aí minha pergunta é o seguinte, e quem... E o clube que não tem essa demanda de torcedores de venda? Qual a solução que a Superbola entrega para que o enxoval seja um custo-benefício interessante pela qualidade, para ele não ter que ficar trocando enxoval e outros? Porque a gente vê muito clientes da Superbola que vêm, a gente monta ali o contrato de dois anos e de repente ele busca uma oferta um pouco melhor e aí passa um tempinho e aí ele volta. Então, o que é isso para esses clubes que efetuam uma compra ali para o enxoval e tem poucas vendas mediante sua torcida? O que é vantajoso em relação a produto para essa persona, para esse tipo de público? Eu entendo que o clube, independente do potencial de exploração de torcedor, tem algo que todos eles buscam e aí vão trazer especificamente para esses clubes como você colocou, clubes que não tem um apelo mercadológico, às vezes até clube empresa, não tem muita torcida, às vezes é um clube no interior que a torcida é muito pequena, até vende, mas vende pouco. No entanto, esse clube, ele precisa, eu entendo que para desempenhar um bom papel dentro do campo e para se apresentar, para estar bem representado, de estar bem vestido, aí falando profissionalmente, os atletas, a comissão técnica, a própria diretoria, eles querem estar bem, estar bem vestidos. Então, a solução que a Superbola entrega é, primeiro, mesmo que esse clube não tenha um apelo comercial tão forte, é um produto com a mesma qualidade de qualquer outro clube que a gente atenda, grande, de série A, de qualidade, do produto, de design, e também um produto que tenha um bom custo-benefício, que ele consiga pagar e ao mesmo tempo ter uma excelente durabilidade, porque muitos desses clubes, eles não querem ficar trocando tanto de camisa para ter um investimento que não seja tão recorrente, que ele vá ali, compre o enxoval e não precise estar trocando, ter tanto desgaste. E, às vezes, eu percebo que alguns clubes ou que saem da gente ou que compram de outros fornecedores, em alguns momentos optam apenas pelo preço e depois se decepcionam muito. Ou porque a qualidade fica muito inferior a ponto dele ter vergonha de usar aquele produto, seja o próprio diretor de mostrar a camisa, o presidente, ou o atleta de vestir aquela camisa, reclamar, que impacta até, às vezes, numa situação interna ali do clube, o atleta reclamar do material que ele usa. Eu já vi muito isso acontecer. Então, tem esse primeiro aspecto da qualidade. Segundo, a qualidade não só de design, mas a qualidade de durabilidade. Ele paga mais barato, mas tem que estar constantemente trocando, o produto desgasta muito rápido, rasga, desfia, solta, cai o escudo. Quantas vezes eu vi isso acontecer? E aí, é um barato que sai caro. E também percebi muitas vezes, clubes, como você falou, que estão conosco em um determinado momento, saem, vão para outros fornecedores e voltam. Voltam pela qualidade, voltam porque viram que não valia a pena. Então, isso é algo muito comum e a gente percebe muito. e às vezes até clube que está lá com outro fornecedor, mas que os diretores, as pessoas estão arrependidas de ter saído, até ficam lá ou por uma questão financeira ou até por um orgulho de voltar atrás, por N razões, mas que não estão satisfeitos. E tem a grande questão também, que quando você entrega um produto de qualidade para um time que não ainda tem uma demanda de vendas, mas acaba que vai gerando desejo. Tipo assim, a torcida pequena daquele interior ali fala assim, eu queria uma camisa dessa. Porque também se for muito ruim aí vai dizer, não, beleza, não quero usar essa camisa. Agora, uma camisa de qualidade vai querendo usar e vai gerando essa nova necessidade de inicialmente ter uma quantidade, sei lá, 50, 100, 200, 300 e aumentando cada vez mais essa demanda. e aí a gente entra muito na questão que a logística é muito também importante para campeonato, não é apenas o uniforme, tem o passeio, tem mais peças para compor aquilo ali, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão de enxoval mesmo, o que é importante sempre frisar para quem precisa de enxoval, o que é importante ele estar atento nessa compra? Primeiro, colocando essa questão de onde não existia uma necessidade ou onde não existia uma venda, um consumo da camisa por parte dos torcedores, a gente viu isso muitas vezes em muitos clubes ao longo dos anos, que à medida que se desenvolveu um material mais bonito visualmente, com mais qualidade, com mais design, se gerou um desejo e um clube que talvez não vendia ou que vendia muito pouco, aumentou muito a comercialização e criou uma nova receita. Um exemplo prático, por exemplo, é o Amazonas, é um clube que basicamente não explorava a comercialização e hoje tem um volume muito grande. clubes como o CRB que sempre exploraram, mas que a antiga fornecedora, quando nós entramos na primeira vez no CRB, vendia uma média de 7 a 8 mil peças por ano, porque era um produto que não tinha muita qualidade, o design não era tão atrativo e logo no primeiro ano a gente vendeu 27 mil peças, nós estamos falando de uma multiplicação quase que por 4, um aumento de 400% na venda, porque 1, qualidade, 2, design e também uma melhor comercialização desse produto, uma pulverização ali, uma capilaridade maior no mercado. Agora, voltando para esse outro aspecto que você perguntou, o que ele deve pensar em termos de time desse fornecimento, acredito que é isso que você quer colocar de logística, acho que ele tem que preocupar, esse fornecedor ele vai me entregar, ele consegue entregar nos volumes que eu preciso, no tempo? Eu vou te interromper, Terciso, só para a gente fazer uma conta de padaria aqui, porque a gente aumenta 400%, não que sejam os números reais aqui, mas nós estamos falando de 5 milhões e meio quase. A preço de PDV da camisa, de faturamento, sim. Então, tipo assim, é algo expressivo. Demais, então a gente estava falando de 7 mil ali, a gente falando de PDV, 1 milhão e 400 para 5 milhões e meio. Exatamente. É muito significativo. Se o clube souber explorar isso e dependendo do modelo de negócio que for construído, porque tem vários, cada clube adota um modelo, acho que a gente sugere, passa a ser um patrocinador. A venda da camisa passa a ser um grande patrocinador do clube. E essa questão que foi minha pergunta de complementos, o enxoval ter a roupa de passeio, etc e tal, porque tem um case que é o Bahia, por exemplo, normalmente as roupas de passeio são a Polo e essa Polo aqui que foi fabricada lindíssima do Bahia que teve uma venda muito expressiva, né? Você pode contar um pouco desse case? Sim, sim, essa camisa do Bahia ela realmente nos surpreendeu e eu acredito que surpreendeu também a própria diretoria, né? Todos que estão ali no Bahia. Uma camisa que foi desenvolvida, ela foi desenvolvida em três cores, sendo que para o uso da comissão técnica, para o uso dos atletas e para o uso de todo o staff e até diretoria ali do Bahia, cores complementares às cores do Bahia e com uma pegada casual, né? Ela é de uso, ali da beira de campo, por exemplo, até me orgulho, né? Um grande ídolo, o Rogério Senne ali usando essa camisa e todos os atletas nas viagens e tudo e inicialmente não com um apelo tão comercial, mas a gente acertou tanto no design, no estilo do produto e depois fez um bom trabalho comercial que é uma camisa que vendeu do início até o final quase 20 mil peças dela. é o que muitos clubes de série B não vendem, pensando em todos os produtos de confecção, camisa de jogo 1, 2, 3, não vendem durante um ano inteiro essa peça, apenas a Apolo do Bahia, lógico, o Bahia tem uma torcida maravilhosa, apaixonada, vendeu. Então, foi realmente um grande case para nós e para o próprio clube. Mas é o ponto que eu queria chegar, então, tipo assim, entrou-se para vender para a comissão, para atender uma necessidade de clube e agora já não é mais isso. Agora, tipo assim, não, essa é uma peça que é para um cenário... E virou uma nova receita. Isso, entendeu? E a qualidade dela é impressionante, é uma Apolo simples, exatamente assim, né? E aí, eu te cortei para falar disso, já entrou no Bahia no meio, mas você estava falando da importância dele pensar, como que ele pensa esse enxoval completo, por favor? Você cortou? Então, tipo assim, eu queria saber o que que esse clube, ele deve pensar, esse clube que só tem condição de ter o enxoval, o que que ele deve pensar? Ele só pensa no jogo 1, ele tem que pensar no jogo 1, jogo 2, por causa da obrigatoriedade de jogos, mas e comitiva de passeio, como que isso pode ser vantajoso para ele? O que que a Superbola oferece de soluções para isso? Primeiro que todo clube que vem para nós atender, a gente meio que é um consultor desse clube, então a gente pensa, tá, bacana, quais competições seu clube está disputando? Ah, é só estadual? Vai jogar estadual e mais alguma outra competição dentro do estado? Vai jogar brasileiro? Série D, série C, enfim, série B? Tem categoria de base? Não tem categoria de base? Então é muito específico, assim, o estudo é muito em cima de calendário, em cima de, igual você falou, da renda per capita, em cima de, em cima de um monte de fatores para montar o produto ideal, a oferta ideal para esse clube. É igual quando você vai num médico bom, a gente pergunta tudo da sua vida, é o que nós perguntamos para o clube, para não ter erro e para atender bem dentro da necessidade do clube. Nós não temos ali um produto de catálogo, de prateleira que serve para todo mundo, um orçamento padrão, não, a gente quer entender a necessidade desse clube. Por quê? Ah, tá, meu clube vai jogar somente o estadual e não tem base. É um cenário. Não, vai jogar estadual, vai, classificou para a Copa do Brasil, classificou para a Série D, ou tem categoria de base, aí eu vou entender? Então vamos desenhar aqui seu enxoval. Além de jogo, além de material de treino, você precisa de um bom material de treino para os atletas, para a comissão técnica, o staff, um bom material de viagem e também um material de concentração que vai ficar nos hotéis, mochila, aí a gente desenha tudo, cria uma identidade daquele clube, uma identidade daquela coleção específica daquele ano, sempre pensando na boa usabilidade, na durabilidade, investir bem os atletas e também, como exemplo do Bahia, que isso também, se for o caso daquele clube, possa ser comercializado. Então que o clube se apresente bem, que os atletas, a diretoria sinta-se bem vestindo o produto, represente bem, porque ele está passando a imagem do clube, pensa um clube, eu vejo muitos clubes, eu viajo muito, encontro muitos clubes pelos aeroportos do Brasil e às vezes alguns clubes, de certa maneira, estão passando uma má imagem do seu clube, porque estão mal vestidos, o produto não é bom, está estragando, está desfianto, está descosturando, está caindo o escudo, não é legal, a cor não é bonita, o design não foi bem pensado, mas a gente faz esse diagnóstico e entrega uma solução para cada um, o clube só vai jogar um campeonato estadual, a gente sabe que ele tem que treinar, ele precisa de um material de treino, não precisa ser um volume tão grande, não precisa de uma diversidade, precisa de um material de comissão técnica, um material de passeio que não precisa de tantos itens, porque geralmente só fica uma noite, um dia, fora, em viagem, quando é só estadual, são viagens curtas, e obviamente o material de jogo, mas aí não dá para criar camisa de jogo 1, 2, 3, consciência negra, uma vez que ele só vai ter ali 3, 4 meses de competição, então precisa entregar um material bacana com bom custo-benefício para aquele clube, e a gente faz esse estudo, que é como, de novo, como se fosse uma consultoria que a gente entrega no pacote para esses clubes. Muito bacana, e a outra coisa, já que você está falando dessa personalização de entender muito bem o clube, eu queria saber o quanto você, na sua experiência, o patrocinador vê isso como importante para aportar o time, tipo assim, não, eu vou patrocinar, mas eu quero que tenha uma camisa de qualidade, eu quero que isso, ou não, os patrocínios não influenciam, os patrocinadores não se intrometem nisso, não exigem isso, não se importam com isso. Eu acho que depende muito do nível do patrocinador, tem muitos estilos, níveis de patrocinador, muitos volumes de dinheiro envolvido, desde muito pouco até milhões, enfim, mas principalmente, se você quer buscar um bom patrocinador para a sua equipe, ele vai olhar isso, ele olha tudo no seu clube, esse é um fato, e aí ele vai pensar o seguinte, algo que é impactante para o patrocinador, bacana, eu vou entrar no patrocínio master desse clube, eu quero que a minha marca esteja representada em um bom produto, uma camisa bonita, com um bom design, que eu vou ter orgulho de falar para os meus clientes, para a minha diretoria, para os meus sócios da minha empresa que eu patrocino aquele clube e aquela camisa, para que inclusive, é algo que eu vejo muito nos patrocinadores, ele possa adquirir, muitas vezes, a gente vende muita camisa dos clubes para os patrocinadores, que ele usa aquela camisa para fazer ações promocionais com os seus clientes, para presentear clientes, para fazer ações com o próprio colaborador, e presentear, e também a marca dele está estampada em um produto de qualidade. Agora, outro ponto importante, quando o clube alia o patrocínio, principalmente os principais, como o Master, a venda da camisa para o torcedor, aquela marca, ela vai estar estampada naquela camisa e aquele torcedor vai usar por anos, muitas vezes, por décadas. E é marcado, né? Marcado, tem o emocional. Tem várias marcas, Calunga no Corinthians é emblemático, né? Por exemplo, a camisa daquele ano que o Corinthians usou, que foi campeão em determinadas competições, quando até se faz uma camisa retrô, se não pôr a Calunga, o torcedor nem identifica aquela camisa. Eu me lembro de Bombril, no São Paulo, Tano, no São Paulo, que é muito marcante. A Tano deu saudade. É, num dos títulos mundiais, por isso que é tão marcante. Então, para a marca... Arisco no Goiás, para a marca, isso tem um valor intangível, que às vezes ela faz um contrato de um ano, mas que vai reverberar por 20, 30 anos aquela marca sendo lembrada e torcedores usando, até reproduzindo as camisas retrôs. Então, é muito importante isso. E muitas vezes, perdão, os clubes não se atentam, pensam apenas numa situação momentânea de custo financeiro. Exatamente era o que eu ia falar, porque, por exemplo, isso que você está falando já muda uma argumentação de busca de patrocínio, porque eu posso chegar para agora e querer encher minha camisa de patrocínio. Eu falo assim, não, vou buscar você, mas eu quero te mostrar a qualidade que eu vou te entregar e a gente não vai vender a camisa sem ter o patrocínio, sempre vai ter, e a gente vai gerar tanto de venda, vai ficar tanto tempo. Então, muda muito a argumentação, né? E aí, esse estudo que você está falando, Tarcísio, essa tamanha personalização, aí eu queria saber se dentro dessa consultoria, desse diagnóstico que é montado, é que dividem isso. Tipo assim, não, acho que o seu clube, o momento que você está passando, o clube que você tem, cabe uma marca própria. Não, não cabe uma marca própria. Como que você vê o cenário da marca própria hoje em dia, né? Porque a gente está vendo que está diminuindo, mas como que é a questão da marca própria? O que são as vantagens e as desvantagens para o dire... Como a gente está falando para a gestão, né? Para a gestão. Nem é para o cliente final, assim, mas para a gestão. Quais são as vantagens e desvantagens e como que mapeia que o clube, ele é feito para fazer uma marca própria naquele momento? Legal. Eu acho que primeiro é importante a gente entender o porquê nasceram as marcas próprias, né? Não é algo novo. No passado, falando década de 90, anos 2000, tiveram clubes que criaram marcas ali, mas mais por uma necessidade, talvez, de não ter um fornecedor. E aí, esse modelo, ele veio muito à tona, ele cresceu muito ali. A partir de 2016, principalmente, um dos percussores que fez isso bem feito foi o Paysandu, que criou lá a marca Lobo. E aí, nós da Superbola, logo em seguida, entramos com alguns clubes no modelo de marca própria também, o CRB, nós, inclusive, criamos a marca para o CRB, a marca Regatas. Essa também, vou mostrar a atenção. Exatamente. Participamos desde o início da marca Regatas no CRB. O próprio Goiás, nós também participamos da criação da marca Green, fomos o primeiro fornecedor. o Goiás. E só para a gente não perder o elo do raciocínio quando a gente está falando de um clube, é muito interessante que essa possibilidade mix de produtos faz também ter engajamento, porque essa camisa mesmo foi desenhada, foi para o torcedor, foi essa? Foi um concurso que o torcedor desenhou. Foi um concurso que o torcedor desenhou a camisa, desenhou a estampa dela, é o mapa da cidade, então, a possibilidade também de engajar a torcida, né? É, e tem possibilidades, mas liberdade no desenvolvimento, uma vez que a marca é do clube, não segue muitas vezes, porque algumas marcas, principalmente as internacionais, ela tem um padrão, um mock-up, é meio que padronizado, o clube não tem muita liberdade de trabalhar no design, nos elementos da camisa. Agora, voltando do porquê, como se definir, para qual clube, para qual tipo de clube é interessante, é viável se explorar o modelo de marca própria, de novo, voltando na história. Então, ali por volta do ano de 2016, quando esse modelo começou a acelerar muito no Brasil, era um momento que as marcas esportivas, elas passavam por uma crise, o Brasil em si passava por uma crise econômica, e as marcas esportivas não estavam dispostas a investir no clube, no sentido de patrocinar o enxoval, às vezes ainda de entrar com grana, e aí alguns clubes, entenderam que, ah, uma vez que a marca não quer me patrocinar, não quer entrar com recurso financeiro, eu vou desenvolver a minha própria marca. E aí nós participamos muito disso, desenvolvemos para alguns clubes. Eu acho que, primeiro ponto, no meu ponto de vista, para que um clube passe a ter a sua marca própria, ele precisa ter já uma boa desenvoltura comercial, falando especificamente na venda de camisas, porque se ele não tiver, o modelo talvez não se sustente, porque no modelo de marca própria, ele compra todo o enxoval, num valor normal, uma vez que a marca não aparece, então a marca não tem nenhum tipo de retorno de mídia, de benefício, e ele também, a marca da fornecedora, a marca da fornecedora, e aí ele também, na maioria dos casos, o próprio clube explora comercialmente, ou terceiriza isso para uma empresa, ou a própria indústria que produz, como nós, vai explorar comercialmente. Então, para o modelo de negócio se sustentar, ou seja, para pagar o enxoval, e ainda rentabilizar, e gerar receita para o clube, precisa ter uma venda expressiva. Então, eu vejo, às vezes, clubes que não tem um volume de venda expressivo, não tem uma torcida compradora, querendo entrar no modelo de marca própria, só porque viu em outro clube. E eu acho que essa é uma má decisão. Eu não aconselho, e todos com quem eu converso, eu falo, acho que não é para o perfil do seu clube, no momento atual, ter uma marca própria. Mas, muitas vezes, pelo ego, pela vaidade ali dos diretores, eles optam por esse modelo, e lá na frente, eles veem que não é rentável, que não é sustentável, e voltam atrás. Agora, tem clubes que têm torcida, que têm um potencial de exploração econômico, mas que ainda assim, estavam no modelo de marca própria, e hoje estão voltando para o modelo de fornecimento. Isso se dá, porque no momento atual econômico, e no momento atual do mercado de fornecimento, das marcas esportivas, as marcas estão mais dispostas a investir, as marcas estão dispostas a contribuir mais com a margem para os clubes, ou seja, dar um percentual maior da venda para os clubes, e talvez economicamente, esses modelos estão se tornando mais interessantes para os clubes, além do que alguns clubes que exploravam a parte comercial entenderam que eles não são tão bons explorando comercialmente o produto, a marca. Então, eu vou entregar isso aqui para quem é bom para essa marca, e além de talvez ficar melhor economicamente, mas também é mais tranquilo para mim. Eu vou focar naquilo que eu sou bom, em atender bem o meu torcedor, focar no dentro de campo, na estrutura dos jogos, e vou terceirizar isso aqui para quem sabe fazer isso, para quem é especialista nisso. E isso aconteceu com o Goiás, eles montaram a marca própria deles, investiram mais na loja deles, assim como outras, que aí você começa a ver mobilidades, em shoppings, tendo mais lodinhas, a gente vê várias lojinhas de clube, tem lojas muito legais do Flamengo, que eu vi também, que eu achei muito legal do esporte, que traz uma identidade, parece maior com a torcida, e aí parece que você sente um desejo a mais ali de comprar. Parece que a marca própria, para a visão, a ótica do torcedor, ela traz uma... Nossa, parece que a marca faz parte também do time, então às vezes o ego se balança naquilo ali. E aí voltando para a gente contar um pouquinho dos cases, Tarcísio, tem clubes que pegam caminhos e surpreendem, que é o caso do Águia de Marabá, que a gente está vendo o quanto também era igual a Amazonas, parecia que a gente não via tanto, e hoje com o marketing efetivo do clube, está sendo bem legal a camisa do Águia, queria que você contasse um pouquinho desse caso aqui, para a gente do Águia. Olha que bacana essa... É, o Águia de Marabá... Essa é a 1 ou a 2? Da 2, a branca, né? Tem toda uma história também aí por trás, esses elementos aí que o clube traz na camisa, que conectam com a história do clube, da sua região. Agora, o Águia de Marabá é interessante que ele já é um clube que tem uma relação longa com a Superbola, né? Nós vestimos o Águia de Marabá no passado, alguns anos atrás. Nessa época tinha uma pequena exploração comercial lá, eles não exploravam muito essa parte da venda, foi muito nessa questão de vestir bem o dentro de campo, vestir o clube. E aí, em algum momento, até por essa decisão, muito do custo, talvez, financeiro, do material, eles deixaram de vestir Superbola. E aí, agora, novamente, no ano de 2024, a gente voltou a vestir o clube. Além de vestir o clube, através de um outro parceiro lá, também tem explorado muito melhor a parte comercial, a parte do marketing, montar a loja oficial. E a gente tem visto isso se refletir nos números, né? O clube tem tido uma venda expressiva das camisas. É lógico que, obviamente, nós também fizemos um bom trabalho do design, da qualidade do produto. E aí, o clube, isso tem se tornado uma boa receita para o clube. E outro, é interessante só pontuar aqui sobre o Águia de Marabá, então, tipo assim, o lado da gestão deles acreditou no projeto, né? Também abraçou todo mundo, tanto fornecedora quanto o clube abraçou e vem dando certo e vem surpreendendo, né? E outro case que a gente queria contar aqui é o do Sampaio, né? O Sampaio fez essa... É de que ano, o Tarcísio? Essa camisa do final de 2022. Camisa Jogo 3, que a gente lançou no final de 2022. Só para que a gente entenda a temática, então, foi baseado nos lençóis maranhenses, né? Na areia das dunas, é isso mesmo? Exatamente, né? Lá no Maranhão, algo que é muito relevante para o maranhense, para o brasileiro e para o mundo inteiro, né? Tem turista do mundo inteiro que vem visitar os lençóis maranhenses. Então, a gente pegou esse elemento da cultura, do Estado, que é algo muito relevante, no qual o torcedor e o maranhense em si têm muito orgulho e traduziu para essa camisa. Fez ela na cor da areia, com brilho, que reflete o brilho de quando o sol bate na areia. E ficou maravilhosa, ficou linda. A gente conectou com elementos do clube, ela tem pequenos detalhes nas cores do clube, ali na manga. E foi um case de venda. E onde a gente mostra essa camisa, a gente vê nos olhos das pessoas o quanto brilha, né? O quanto as pessoas se impactam com a beleza. E aí, quando entende a história, fica mais relevante ainda. Sim, aí a gente tem outras aqui do Sampaio, acho que de ano diferente, né? Sim, sim, sim. Essas aí também, acho que são de 2021, que aí ela tem o elemento ali dos... Dos azulejos da cidade e tal. Essa daqui, lindíssima. É que, cara, só pegando mesmo, pra ter a real sensação do que a gente tá vendo, sentindo, né? E tem essa daqui, que é a Jogo 2 do mesmo ano do... Que tem o mesmo elemento do azulejo, exatamente. Jogo 2. E aí, Tarcísio, uma coisa interessante, que, por exemplo, esse lance acontece também bastante, por exemplo, que a gente tá aqui, acabamos de mostrar essas camisas lindíssimas do Sampaio, agora estamos mostrando do Moto, que é da mesma região, né? E aí tem o lance do ciúme, tipo assim, ah, é tipo, um clube que é da mesma região, não, mas já tá usando Super Bowl, então tem que usar outra fornecedora rival. Como que você enxerga isso? Isso ainda existe? Como que a gente prova que também a unificação é legal? Como é que é? É, o primeiro ponto, nós temos que ter claro que o futebol é passional, né? Sim. O torcedor é um apaixonado, ele é passional, muitas vezes foge ao racional e não é diferente no nível de diretoria, de presidência. A maioria, não dos diretores, mas dos presidentes, são torcedores que ascenderam ao cargo de presidente pela sua desenvoltura, obviamente, pelo conhecimento e tudo, mas lá no fundo ele é um torcedor, na essência ele é um torcedor e todo torcedor é passional e todo torcedor passional ele sempre vai ter a questão da rivalidade. Então, é fato, impacta, muitas vezes ele pode olhar para a Super Bola, para a Siqueira Garp como grupo, como a melhor solução para ele, de qualidade, econômica, em vários aspectos, mas porque o rival dele já usa a marca, ele opta por não usar. Assim como nós tivemos problemas de estar em um clube, pegar um clube da mesma região, que é rival, e aí o clube que a gente vistia antes ficar enciumado, né? E por esse lado do passional. Isso tem melhorado, eu vejo que os gestores têm pautado um pouco mais pelo resultado, pelo lado profissional, mas ainda talvez até no inconsciente pode sim influenciar a decisão. Eu acho que isso tem mudado, tem evoluído, mas tudo que envolve o passional, que envolve o inconsciente é algo muito subjetivo, muito difícil de se trabalhar. O que a gente faz é mostrar para ele, através de dados, de números, através do produto, de uma série de fatores que nós temos uma solução que é boa e que muitas vezes é melhor do que a dos concorrentes. E é fato, né? Se a gente está em uma região com dois clubes com a mesma marca, a tendência é que seja melhor para explorar, porque as lojas de material esportivo, ambas vão vender os dois clubes, dá para explorar isso melhor comercialmente, a gente vai ter uma presença melhor naquela região. Então, tende a ser melhor. É o detalhe ali no final que também ajuda, né? É, tanto é que em muitos momentos a Superbola teve no Atlético e no Vila ao mesmo tempo, ou o grupo Siqueira Gaipo falando de marca própria, o vestido dentro de um mesmo período, o Vila 9 e o Goiás, ambos com as suas marcas próprias, e é melhor. Lógico, a indústria está em Goiás, então ficou mais fácil ainda. Mas eu não vejo problema. Por outro lado, muitos diretores, presidentes, têm esse lado passional. E para a gente ir caminhando para o fim, Tarcísio, eu queria falar um pouquinho sobre a escolha. Sei que envolve o layout, né? Tipo assim, estou vendo essa camisa aqui do Vila. Cara, muitos anos que eu não pegava uma camisa com a textura dessa forma. Então, como é que é essa elaboração do tecido? Como que montar o tecido da frente é desse daqui, o da manga é desse jeito? A manga vai ser dessa maneira, a gola vai ser dessa maneira. Como que isso é elaborado? Por que que é elaborado e faz essa diferença tamanha, tanto em design, também em qualidade, né? Bacana. Quando a gente vai conceber, né? Desenhar, pensar... Parir o filho. Parir o filho. Pensar na coleção de um clube, a gente vai pautar por alguns pilares. Um é design. Design tanto do corte, do caimento dessa peça, quanto o design do ponto de vista do toque. Visual, né? Visual e sensorial. Tanto o visual e do caimento, do toque, de como vai vestir. Tem o sensorial, tem o visual do tecido, do escudo, dos elementos. E tem o design do ponto de vista da qualidade e dos elementos que compõem aqui. Então, a gente vai no pilar do design, vai no pilar da qualidade, barra. Essa qualidade também tem a ver com durabilidade, e dos elementos que conectam com a história do clube, com a história da torcida. Então, vamos trazer, por exemplo, essa camisa do Vila, né? Você falou desse tecido. É um tecido que a gente desenvolveu. A gente, ao longo dos anos, desenvolveu vários tecidos, faz pesquisa, faz pesquisa internacional, né? A gente sabe que primeiro nasce o berço do futebol, embora o Brasil é um desses berços, mas, assim, em termos de design, de exploração comercial, hoje está na Europa, né? Os grandes clubes comercialmente, vamos dizer assim, são os clubes europeus. Então, a gente desenvolveu esse tecido, e aí o primeiro clube que a gente usou, essa camisa, é uma camisa de 2022. Esse tecido foi no Vila Nova. Então, a gente vê que ele tem durabilidade, o torcedor vai usar essa camisa por anos, mas ele é bonito. E aí tem várias tecnologias aqui, o que a gente fala de dry fit, a gente dá outras nomenclaturas também. É uma camisa que é respirável, que ela tem antibactericida, ou seja, ela não vai dar odor, ela não vai feder, vamos dizer assim. Você vai poder usar com tranquilidade a camisa. Para o jogador ali no dia a dia, ela vai ser uma camisa transpirável, que quando ele estiver ali transpirando, que ele ficar molhado, ela não vai ficar pesada. Se ele jogar na chuva, ela não vai ficar pesada. Então, a gente pensa nesses aspectos todos. Agora, trazendo para o design, ela tem um excelente caimento, as costuras, né? Agora, o escudo, lógico que não dá para traduzir tudo isso na câmera, mas é um emborrachado, ele tem um toque muito gostoso aveludado. Essa camisa, ela tem toda uma história, ela tem o hino aqui, um elemento aqui do coração, que vai na barra da camisa, e também que remete a um coração do torcedor do Vila, que é um torcedor muito de coração, muito apaixonado, muito passional. A manga dela é meio retrô, né? É a manga, que é meio retrô, com detalhe. Tem o selo de produto oficial aqui do clube. O tag aqui conta um pouco de elementos da história do clube. Falando ainda do Vila Nova, outra camisa que é marca própria do clube. Essa camisa aqui é um case maravilhoso, a camisa de 2023, que hoje, na data que nós estamos gravando, em 2024, o Vila Nova ainda está usando ela. Ela, primeiro, ela foi a camisa onde o Vila Nova comemorou 80 anos de história. Então, ela tem, em uma camisa só, um selo de 80 anos, com o tema Amor Infinito. Isso aqui tudo foi desenvolvido pela nossa equipe interna de design. Ela tem um outro elemento aqui, que é a longitude e latitude do Oba, né? Do estádio do Vila Nova, que também é um estádio que conta muito a história do clube. O escudo dessa camisa, a marca própria foi feita na cor dourada. Para remeter essa coisa do dourado, dos 80 anos, de glórias. A etiquetinha da gola tem aqui o ano de fundação, 1943, e o ano da camisa, 2023, mostrando os 80 anos. Tem escrita atrás, Vila 80, representando os 80 anos. Todo o design dela foi pensado. O monocromático é o tigre, né? É, o tecido aqui é um jacara especial, que remete à pele do tigre. É como se o torcedor estivesse se vestindo da pele do clube, da pele do tigre, que é o mascote do clube. Todo o design da camisa é pensado na barra de cada modelo. Da jogo 1, da jogo 2, das camisas de goleiro, tem alguma frase que conecta com a história, com o hino, né? Então, essa aqui, por exemplo, a jogo 1 tá lá. Vila, amor infinito. É algo que não aparece quando o torcedor tá usando, mas que ele sabe que tá ali. Quando ele veste a camisa, ele vê. Então, assim, por trás de uma camisa como essa, tem muitos elementos, tem muito estudo do nosso time de marketing, de design, pra entregar um produto de excelência pro clube e pro torcedor. Cara, sensacional. E uma coisa que, quando você fala assim, né? Eu fiquei pensando, tipo assim, hoje, então, não dá mais pra produzir uma camisa de futebol pensando apenas na usabilidade do jogador. Você tem que pensar que ela tem que ser o cara vestir em casa, passear com ela, andar e jantar com a namorada. A gente tem até aquele vídeo na internet, né? Amor, vamos pra um lugar especial. Aí ele botou a camisa da seleção. Se é especial, então é seleção. Então, tem que ser pensado exatamente em todos esses detalhes. As camisas hoje, e a gente pensa muito nisso, primeiro, ela conta histórias, né? A camisa em si, ela conta uma história. E aí, quando vão trazer pro torcedor, ele veste aquela camisa, ele fala, eu sou um apaixonado por esse clube, eu amo esse clube. Então, ela tem que traduzir essa paixão, esse amor, através da história do clube, do torcedor, das conexões que ele tem. Óbvio, sempre também com um bom elemento de design, que ele se senta bem vestindo a camisa, que tem a qualidade, que a camisa não vai desgastar rapidamente. Então, a gente pensa em todos esses aspectos, e realmente é muita coisa por trás de uma camisa, né? Às vezes as pessoas só olham, ou o diretor só pensa, ah, eu quero que tenha um bom preço. Mas não é só isso. Sim. E pra gente fechar, Tarcísio, eu vou fazer duas perguntas, mas só pra gente mostrar toda a mesa aqui, que tá aqui, que é a camisa da ponte. É lindíssima também. Também é uma marca própria, né? A 1900. Ah, a 1900, eu pensava que era a macaca. Não. A macaca é o... É o mascote. É o mascote, né? A camisa do Confiança. linda também. A gente mostrou da consciência negra, né? É da mesma temporada, Tarcísio? Ou não? Não, essa é de 2022. Eu fui trazendo camisas de várias temporadas aqui. E uma história também especial aqui, que é uma das marcas gerenciadas pela Siqueira Gaipo também, que é da NAMER, né? Que é a conquista do Campeonato Brasileiro do Atlético. Série B de 2016. Essa camisa é de 2017, né? Que foi com o selo de campeão da Série B. Bacana. Então, minhas duas últimas perguntinhas, Tarcísio, é quem não conhece essa gestão, essa direção, esse clube que ainda não teve a experiência, assim, pode até conhecer a Superbola ou não conhecer, mas ainda não conversou com a Superbola, não teve esse diagnóstico, não teve toda essa expertise que a Superbola traz nesses 29 anos. Qual o recado que você dá para esses clubes, para essas empresas, que hoje são empresas, né? Que precisam disso, precisam dessa expertise e precisam desse material de qualidade. Eu queria que você fizesse realmente um convite para essas pessoas conhecerem e terem essa experiência com a Superbola, de ter esse diagnóstico, de apresentar e de ouvir um pouco essa expertise que a Superbola traz. O recado que eu dou, né? Para você que é um diretor, um presidente de um clube, é que nós estamos aqui à disposição para servir, para ser um instrumento para os clubes, no sentido de não simplesmente entregar um enxovar, um uniforme, a camisa, mas de ser um parceiro de negócio aonde a gente possa juntos desenvolver soluções, tanto para resolver o problema ali de vestir os atletas, de vestir a comissão técnica, mas também de desenvolver modelos de negócios que tragam novas receitas, que tragam rentabilidade para o clube, que também gere novas conexões com os torcedores. A Superbola e o Grupo Sequeira Gaia está pronto para servir clubes pelo Brasil inteiro, como a gente faz aí há 29 anos, mais de 65 clubes que a gente vestiu, seja contribuindo no design da camisa, seja contribuindo nas estratégias de marketing, seja contribuindo nas estratégias comerciais, buscando sempre de uma maneira personalizada a melhor solução para cada clube. Eu peço que você nos contacte, depois nós vamos deixar aí os nossos contatos para que a gente possa fazer esse diagnóstico junto com o clube e sem compromisso, talvez não venha a dar negócio. Não é agora o momento, mas... Não é o momento, mas a preparação, né? Exatamente, mas a gente se prontifica e se coloca à disposição. Show! E para a última pergunta, é porque tem um lance que eu acho muito legal na Superbola, é que ela permite também uma proximidade maior com os clientes terem essa experiência através de personalização, né? Então, ah, eu quero personalizar para o meu time, tem essa frente, né, que é atuante, times menores, peladas, várzeas, atléticas, tem também essa frente que atende. Então, eu queria que você desse a sua análise desse cenário, como ele cresceu, né? Virou também um mercado, esse mercado da várzea, do futebol ali de chão mesmo, de terra ali, também virou negócio, vários campeonatos, premiações gigantescas de dinheiro também. Então, como que é que você enxerga esse negócio? E muito legal a gente poder ter essa experiência que a gente pegou essa camisa daqui, ter para o nosso time, para a nossa empresa, para o nosso negócio, como é que você pode falar um pouquinho dessa frente? Eu enxergo hoje o cenário do futebol amador, vamos dizer assim, né? E aí, trazendo para esses campeonatos que vêm sendo desenvolvidos, explorados, muito parecido com o que eu vi, o desenvolvimento do mercado para os clubes profissionais. Isso vem se profissionalizando cada dia mais, vem crescendo cada dia mais. A Superbola nasceu, né? No Amador, na Várzea, fazendo uniformes para clubes amadores, para clubes de Várzea. Meu pai é um apaixonado pelo futebol, ele era técnico de um time de futebol, viu a necessidade, né? Como é bacana, as empresas nascem de necessidades, de dores, que esses times tinham naquela época de fazer um uniforme mais personalizado, de pôr uma marca de um patrocinador. Meu pai, além de ser técnico, ele tinha um mercado pequeno e punha lá a marca na camisa do time que ele era técnico, meio que patrocinava aquele time e era o técnico. E aí ele viu, né? Essa necessidade e, obviamente, uma oportunidade de negócio. Criou a Superbola e a empresa, obviamente, foi se desenvolvendo. E esse mercado também, dentro desses 29 anos, é assustador, né? O quanto ele cresceu, o quanto ele se desenvolveu. Hoje tem equipes que pagam salários para os jogadores. Eu vejo muito isso até mais em São Paulo, por exemplo, vários ex-jogadores profissionais de alto nível que jogam nessas equipes. Elas têm torcedores e eles, como um clube profissional, querem também se vestir bem dentro do campo, traz autoestima para o jogador, para o diretor. Querem estampar bem as marcas que patrocinam essas equipes e alguns deles já viraram um modelo de negócio. Eles também vendem as camisas. Agora, qual que é a solução que a Superbola tem para esses clubes? Isso que é interessante, porque é a mesma solução que nós temos para os clubes profissionais. A gente consegue pegar um clube de várzea, um clube amador, às vezes até uma escolinha de futebol, uma atlética que disputa competições e entregar para ele uma camisa, um produto com a mesma qualidade, com a mesma tecnologia que a gente usa nos clubes de série A, de série B, de série C de campeonato brasileiro com um nível de personalização muito grande. Óbvio, com um excelente custo-benefício. Talvez não é o mais barato, mas é o que tem uma excelente qualidade. Mas é o posicionamento da empresa que até você falou lá no começo. A gente não difere clube pequeno, grande, porque para todo torcedor o time dele é o maior. Exatamente. Então, esse posicionamento da Superbola, mesmo indo para o amador, para o Vars, a gente vai entregar a mesma... Digamos assim, nós não vamos entregar a qualidade, nós vamos entregar a Superbola. Independente para quem seja, vamos entregar a Superbola. É esse o posicionamento de vocês. Exatamente. E Superbola é sinônimo de qualidade, é sinônimo de design. Eu falo isso sem falsa modéstia, com um certo orgulho de ter construído dessa empresa, essa marca, junto com a minha família, porque quantas vezes eu vi a pessoa pegar, brilhar, nossa, que qualidade. E quantas vezes, ontem, por exemplo, eu estava com um fornecedor que... ele... quando ele mostra as nossas camisas, um parceiro nosso lá de negócio, ele fala, nossa, da Superbola, que qualidade, e vários outros estados do Brasil, inclusive. Então, a gente vai pautar por isso, entregar um produto que tem a qualidade que quem esteja vestindo, seja um clube profissional, o jogador, o torcedor, ou seja, um clube amador, um atleta amador de futebol, ele tem orgulho e se sinta bem vestindo aquela camisa. E, para fechar, Tarcísio, então, estou aqui, sou um diretor, um presidente de clube, sou um cara do marketing de clube, e eu fiquei com essa curiosidade. Qual que é a maior objeção que eles trazem na mesa? Tipo assim, todo atendimento que a Superbola presta, qual que é o que é batata? Tipo assim, a gente atendeu, ele vem e fala isso. Para você dar, já responder, dezenas e centenas, já para a gente mostrar o porquê essa objeção não pode existir. Uma das objeções é prazo de entrega que decorre de uma falta de planejamento dos clubes. Muitas vezes chega para nós muito em cima da competição e pelo nível de produto, de design que a gente entrega, precisa de tempo. E essa falta de planejamento, você acha que é porque ele já está pesquisando há muito tempo e não se decide? Ou por, assim, sei que tem em todos os casos desorganização? Na maioria dos casos é desorganização e algumas das vezes ele demora a se decidir. Certo. Mas, na minha visão, a maior parte é desorganização e falta de planejamento. Então, vamos, vamos, às vezes, tirar essa palavra desorganização. Então, tipo assim, falta o conhecimento de saber quanto tempo é... Falta. Falta o conhecimento de entender o processo por trás. Entendi. E qual é, mais ou menos, um tempo ideal para... Então, o ideal para fazer um bom trabalho é, depois que se negocia e assina um contrato e fecha o negócio, isso leva um tempo também. Mas, depois que se faz esse diagnóstico e chega a se fechar o negócio, o prazo de desenvolvimento de uma coleção ideal para fazer bem feito é de 30 dias. É lógico, dependendo do clube, uma coisa mais curta, menos itens, dá para fazer com 15. Mas 30 dias tudo aprovado, tudo certinho. Só para desenvolver e aprovar. Se for um clube maior que já tem um histórico, a gente trabalha com 60, porque a gente faz a amostra física para o clube aprovar. Então, de 15 em um projeto muito rápido, 30 em um prazo médio bacana e 60 em um clube já com um planejamento maior, com um calendário maior, tipo um clube de série B, série A. Agora, depois que tem isso, tem o prazo de produção, em que dependendo do clube, dos insumos, do tipo de escudo que a gente vai fazer, a gente contrata isso, compra de outros fornecedores e só a entrega desse insumo muitas vezes vai levar 30 dias. Mas o meu prazo de produção em média é 30, 40, então vai ser média 45 a 60 dias para eu entregar. Quando eu pego 45 a 60 com mais 30 do desenvolvimento, de 15 a 30, então esse prazo médio ideal para ele estar recebendo o produto depois que está tudo fechado é de 60 a 90. E aí muitos clubes chegam para nós querendo um material e nem desenvolveu com 30, com 20, com 15 dias por essa falta de entendimento e de um planejamento. e tem fornecedores que entregam, óbvio que tem, mas ele não vai conseguir fazer uma pesquisa, não vai desenvolver um material com qualidade, aí o clube não vai ter essa excelência, essa entrega que nós colocamos aqui. E é isso que os clubes precisam mudar nas suas gestões, no seu planejamento e é isso que a gente propõe também. Agora falando de objeção, essa é uma delas, a outra muitas vezes eu vejo da questão do valor, do preço. e aí o clube muitas vezes quando ele pauta só no preço, ele não está preocupado com o valor, valor no sentido do valor que o produto entrega, da qualidade, do design, desse serviço complementar que nós entregamos para os clubes. E aí às vezes ele só está preocupado com o preço. E aí muitas vezes ele paga um preço baixo, mas que lá na frente vai trazer uma consequência cara. Certo, e quando a gente está falando dessas objeções, até esse ponto que eu acho interessante, falta conhecimento do outro lado do cenário, da indústria, do planejamento, da produção, do desenvolvimento, eu também enxergo hoje percebendo alguns clubes que eles também não têm nenhum conhecimento mercadológico. Tipo assim, vou comprar, como que eu vou vender, como que vai dar de retorno, etc e tal, e eles acham também que, por exemplo, vai contratar a Superbola e está tudo certo que a gente vai sempre patrocinar. Ah não, em Chaval você pode fazer barato porque você vai vender bastante. Como que você enxerga essa falta de percepção mercadológica? E como que a gente ajusta para os dois lados saírem ganhando? Bacana, eu vejo que muitos clubes, eles não entendem o mercado, não entendem o mercado externo das marcas esportivas, da venda de camisas, de clubes, e muitas vezes não entendem o seu próprio mercado, o mercado que o clube atinge, ou seja, o poder de consumo do seu torcedor. E muitas vezes eles querem ser patrocinados pela marca ou quer que a gente faça o produto do enxoval com desconto muito grande, abaixo, muitas vezes do preço de custo, mas não percebem que muitas vezes ele não tem o ambiente propício para a marca explorar comercialmente para ter o retorno através da venda, ou seja, por ainda ter uma torcida muito pequena, não ter um mercado muito desenvolvido, o próprio clube não investir na imagem do clube, no marketing, na assessoria de imprensa, então sim, o clube quer ser patrocinado, quer receber um benefício muito grande do desconto e tudo, mas por outro lado ele não tem as entregas para a marca que vão viabilizar a marca, rentabilizar com isso para pagar isso e ter lucro, porque nenhuma empresa sobrevive só de ter aumento de visibilidade se por outro lado ela não tiver rentabilidade com a venda e eu vejo que falta essa percepção onde os clubes precisam se desenvolver e aí conectando os dois pontos eu acho que ainda precisa uma profissionalização maior nos clubes e a gente tenta contribuir com isso educando também o clube no sentido os diretores os presidentes no sentido de entenderem o mercado entenderem o outro lado da indústria o tempo que leva para se desenvolver embora em alguns momentos eles têm dificuldade de entender sim, que são fatores que a gente trazendo aqui às vezes a pessoa não entende contar uma história que eu me recordo que aconteceu foi o seguinte nós vendemos para um clube que nessa cidade só tem uma loja que compra que vende a camisa e aí essa loja não consegue mais comprar do fornecedor e o clube não tem como vender exatamente então não existe uma logística de venda ali então tipo assim fica refém o torcedor quer mas não tem quem compra e aí ele não entende muito bem todo o jogo a regra do jogo por trás do negócio e aí às vezes também quando é explicado acho que é má vontade ou que não é isso então Tarcísio para a gente fechar eu queria trazer essa parte mercadológica que falta esse conhecimento que você trouxe esse convite mas queria que você deixasse aqui aberto aqui para a gente qual foi na sua memória de coração também e de números o case mais legal da gente contar é esse do Amazonas eu acho muito legal que foi surpreendido independente ninguém estava pensando dessa maneira e teve todo esse trabalho da Superbola de fazer essa construir uma marca realmente agora e tal então eu queria que você contasse um case que às vezes a gente não trouxe aqui mas que vale a pena ser citado que a Superbola cumpriu com êxito eu vou contar três é muitos anos de história para só um case um que tem um apelo emocional porque a gente tem uma relação muito próxima vou contar um primeiro que é o do Atlético Goianiense a gente passou a vestir o Atlético Goianiense com a marca Superbola se eu não estiver enganado foi em 2005 2006 o clube estava num momento que ele tinha caído para a segunda divisão do campeonato goiano muito mal e a gente começou junto ali investiu participou o Ades é um amigo pessoal e naquele momento o clube não tinha não explorava a venda de camisa e a gente começou trabalhou junto desenvolveu produtos que geraram no torcedor esse desejo de consumir o clube estava num momento de reconstrução do clube de reconstrução até da sua torcida o que torna mais difícil porque o calendário as vendas o momento do clube interfere demais nas vendas de reconstrução de identidade e a gente pôde contribuir porque o manto a camisa faz parte da identidade do clube e aí depois o Atlético nunca tinha tido uma loja oficial então a gente participou junto com o Atlético quando o Atlético foi campeão da Série C que foi ali no ano de 2008 usando o Superbola depois em 2009 ele ascendeu da Série B para a Série A foi dois acessos seguidos e a gente teve junto ali com a marca Superbola ficou na Série A os três anos seguidos ali que ficou na Série A e montou a primeira loja do Atlético Goianiense então a gente participou de toda essa história até hoje a loja que está lá Dragão Store nós que participamos ajudamos a conceber o nome a logo montamos a loja não era no estádio era em frente ao estádio o Antônio Ascioli o Antônio Ascioli não era essa estrutura não tinha passado por toda essa reforma então a gente participou da história a primeira loja do Atlético Goianiense foi montada pela Superbola assim como a primeira loja do Vila Nova lá na Vila Nova que chamava Paixão Vermelha foi montada pela Superbola então a gente participou ativamente da história desses clubes mas o Atlético Goianiense teve uma coisa maior desenvolveu o mercado consumidor o volume de venda a tradição de lançar vários produtos foi a Superbola que fez isso no Atlético Goianiense sim bacana agora outro case muito interessante é o Sampaio Correia é um clube que tem uma torcida apaixonada maravilhosa mas que não explorava todo o potencial comercial nós fomos pra lá acredito que 2013 quando o clube ascendeu da série D pra C aí depois e também imediato subiu da C pra B a gente participou disso e era um clube que tinha uma venda que não era explorada não gerava zero de receita pro clube naquele momento ele tinha um fornecedor mas que o fornecedor dava um enxoval mas não dava participação de Reut nada de receita e a gente fez uma proposta pro clube aonde a gente além do enxoval dava uma participação de Reut de receita e o clube rapidamente chegou em um determinado momento ali a vender 50 mil camisas 50 mil peças no ano e isso trouxe uma nova receita pro clube que até hoje tá lá o clube tem essa receita também a gente montou loja do Sampaio Correia também foi a primeira loja oficial ali a gente participou junto com o clube nisso meio que como um consultor de dando diretrizes ajudando no processo então a gente também se sente parte da história do Sampaio sendo a primeira marca que ajudou o clube a ter receita com venda de camisas assim como nós tivemos em vários outros a primeira loja e aí trazendo pro último case tem o Amazonas recente teve essa questão do Sampaio Correia não sei se você vai citar esse mas queria que você comentasse que é o Juventus times históricos que também a Superbola atuou exatamente o Juventus time histórico que eu digo assim tradicionalíssimos é um clube que é centenário que tem uma ligação muito forte ali com São Paulo com a Moca e a gente tem vários clubes históricos que a gente vestiu tanto que um dos slogans da nossa marca é amor pelo futebol raiz pela história pela raiz mas o Juventus é muito interessante a gente desenvolveu muitas camisas do Juventus hoje nós não estamos vestindo mas vestimos por muitos anos conectados com a história da Moca com a história do início do Juventus que foi numa fábrica ali na região da Moca então um clube também que a gente ajudou a desenvolver a parte comercial que não era bem explorada mas um último case que eu queria lembrar é o do CRB eu já falei um pouco aqui ao longo do podcast que a gente contribuiu para um aumento significativo na venda das camisas do CRB mas isso nunca regrediu nós nunca saímos de lá nós estamos há oito anos uma das marcas que passaram dentro do grupo foi a marca Rinat que a gente vestiu o CRB e depois desenvolveu a marca própria que está até hoje que é a marca Regatas e esse ano a gente vai fazer uma collab Regatas e Numer que é uma das nossas marcas vai começar agora no lançamento em 2024 que vai acontecer próximo mas o CRB nunca regrediu nunca diminuiu o volume de vendas pelo contrário vem cada ano desenvolvendo mais coleções mais itens por torcedor e a gente participou ativamente meio que dando uma consultoria para montar a primeira loja que é a Regatas a gente em algum momento da nossa parceria a gente assumiu a gestão da loja hoje o clube tem quatro lojas e é uma grande fonte de receita para o clube as lojas e a venda dos produtos que nós produzimos ou seja a gente faz parte literalmente da história desses clubes a importância da confiança de tipo assim de gerar também algo evolutivo com planejamento e etc e aí a gente pegando o intangível dessa história que você está contando vem assim quantos eu não sei como que expressa quem torce para o CRB mas quantos torcedores foram montados através dessa loja porque deu um presente ali para a criança que deu um presente para o filho para a mãe não sei o que quanto de renda também isso foi gerado para o clube ao longo do tempo que mudou toda a gestão para eles o jeito de enxergar novas estratégias então é legal a gente pensar que participa dessa história intangível é o regateano o torcedor do CRB então a gente participa da história trazendo para o lado econômico emocional uma nova receita mas assim quantos torcedores vestiram essas camisas e tem uma memória afetiva lembra daquele jogo especial que ele foi com o pai o pai que foi com o filho e quantos regateanos que vestiram o primeiro manto ali por causa dessa loja que agora tem a roupinha de bebê que tem a roupa da criança que daqui a pouco vai ser um adolescente que vai ser um adulto que tem uma história com esse clube é muito bacana muito bacana então é isso deixar a nossa despedida aqui agradecer quem assistiu a gente aí não esqueça de seguir Superbola em todos os contatos que sempre vão estar aqui em algum lugar na descrição e agradecer pelo papo a gente vai falar disso mais vezes a gente vai depois fazer mais específicos como marca própria como licenciado como cases específicos e agradecer pelo papo e pela sua experiência Tarcísio e de também esclarecer esse outro lado que não é para chegar no torcedor tem muitas etapas a serem cumpridas muitos entendimentos que vêm sendo feitos pelas diretorias de clubes que também como mudam então acaba tipo assim às vezes o que construiu é desmanchado e começa de novo então tem esse trabalho de sempre educar esse cenário com informações valiosas que trouxemos hoje aqui então agradecer pelo seu tempo e seu conhecimento Obrigado eu também agradeço todos que estão aí nos escutando nos assistindo quero dizer que é uma grande alegria uma satisfação contar essa história que nos orgulha o que é construir uma marca que se conecta com a paixão do brasileiro que é o futebol com torcedores com histórias e mais uma vez me coloca à disposição dos clubes de você que tem um clube profissional que é um diretor que é um presidente ou você que faz parte de um clube amador que quer vestir bem se sentir orgulhoso de vestir seu manto sua camisa a Superbola o grupo Suqueira Gai está à disposição de vocês para te servir então é isso pessoal vamos olhar para lá sem interesse dar tchau a gente se vê numa próxima valeu fui valeu